Estilogravura, por traço, pela arte em si, o produto, o resultado dela sempre me encantou. Fico muito feliz de estar participando. Para a gente que começou faz pouco tempo, ter tido esse reconhecimento é muito legal. Minha mãe achou o máximo. Olá, eu sou o Fernando Bertani, estilo gravurista, e sou responsável pela ilustração dessa edição. E eu queria fazer um convite para vocês, compareçam, prestigiem o 35º FUC, que vai acontecer no dia 17, agora, no sábado, às 19h. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.